O que é o poder? O poder, o Bip! O poder, o Bip! O poder, o poder O poder, o poder O poder, o poder Eu vou imaginar um que passa a Nini Como a ideia, até A gente vai ver O poder A gente vai ver O poder A gente vai ver A gente vai ver O poder 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. O que é isso? 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 Eu vou mudar meu lugar em Ibiza Eu gostaria de comer. Ehhh. Wana, wana, wana! Hã? Coca-Cola? Hm? Música É que isso meanutou um 된ema? Qual é o bebê? Ake, eu conjo, o que você faz? Ape, ele faz? O bebê e ele faz o bebê? O bebê e me chama de família? Ah, não é? O bebê eu não sei. Você sabe que ele faz uma bebê? Ei, ela faz uma bebê. Você sabe que ele faz uma bebê? Mas aí você sabe que ele faz uma bebê. Vê a tá, vizão. Ezra, fazia com o pai. Quando a gente quer tocar lá, a gente quer aprender. Você vê que você conhece ele em Núcia. Você pode ir para ele? Você pode ir para o Tumblr. Eu vou um Facebook e eu não vou sur o Tumblr. Sim, mano. 2,000 anos depois Você pode fazer com você? Eles têm risco de pesquisa Quando tu aches muito? O que você já fez? Mas você vim com muita coisa Você investiu com as usuários Tem muita gente que disse isso Você mencionou isso nesta também por ela este grupo sim e mesmo que ele mora, ela tem no outro então, amanhã e a gente vai ourar para mim? mundo vai ficar 500 milhões? não só dois eles, ele falar com ele ele já se separado com um bilھیo? ajá, um bil retail ah,�� o ótimo ele me lhe gostou ि o mercado está noas antes mas ele está aí, eleliche ele não está ali Eu não posso usar as pessoas, mas com a página de casa A gente tem uma casa de casa Mas isso tem uma casa de casa Por que você conhece uma casa de casa, mas não pode ser uma casa de casa Mas tem uma casa de casa de casa em casa? Não precisa se comprar Você só vai usar a casa normalmente Você vai usar o jouto? Sim Mas você vai usar o jouto Não, 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 não. Eu vou lá! Então é isso! Você quer que eu tenha gravação? Eu não quero que ele tenha gravação. Talvez eu tenha gravação. Você tenha gravação para um esmerito. Deixe que eu tenha gravação para um esmerito. Eu tenho gravação para ele. Não tem que eu não tenha gravação para ele. Eu tenho gravação para ele. Ele vai na rua! Ele vai na rua! Ele vai na rua! Como é o cara? O cara que eu posso ver? Eu sou um bonito e confortável. Você sabe que isso é um tremendo? Eu estou falando com esse tipo de luz. Esse tipo de luz é a 800k. Você precisa tomar isso para que você assista. Isso é para que você assiste. Sim, você assiste para que você assista. Imagina que isso é 800k. Isso? Isso. Você está usando o Apple? E aí, galera, come look at this E aí, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu falei, eu falei Eu falei Eu falei Por que ele não fez isso? É, desde o começo Olha, olha, olha Olha, olha, olha Veja isso Veja isso É normal Isso é normal Todo mundo não sabe Isso é normal Isso é barrigu Isso é barrigu Isso é barrigu Não tem nada Não tem nada Vê a minha esposa Eu sei que ela é uma esposa Isso é mais... Você não sabe o que ela é rosa Ela é rosa Ela é uma esposa Ela é uma esposa Ela é uma esposa Você não sabe o que ela é rosa Você não sabe o que ela é rosa Então é que ela é muito mais Mas ela é muito mais. Na quarta-feira Você sabe de onde? Quanto é? Quanto é quanta é? Quanto é? O quanto é? É que você sabe de onde? É que é 60 anos. 2 anos! Jokes! É quanto é 15 anos. Isso é uma obra de Labejo. Isso é pintura? você vê o meu trabalho você vê o seu filho amou ainyo ainyo esse é o salário mas você gostou muito até sempre mas acompanhamos mas não esteve porque não sei preocupa só que você quer comprar uma casa Que são essas pessoas. É ourselves beijos. Ela se chama Dream House. Ela tem uma forma simples, que é só o embalo. É uma forma simples. Assim. Não tem uma forma de formar. Mas, você vê que é uma forma de ser infantil. Como você conhece? Você não se acha a forma de ser infantil. Você não sabe que ela se chama para ela? Você não sabe que ela se signou. Você é a forma de ser infantil. E aí? É um dia normal. Mas eu estou achando que eu estou achando a primeira vez. Por que? Eu quero dizer que você estava vendo. Muito obrigado. Aqui está. Aqui está o que está. Estou falando que você está ouvindo. Eu sou a mãe? É a mãe. Você está ouvindo. Você está ouvindo a mãe. Você é morto O que é isso? Você está gravando a mão O que é isso? Eu vou gravar Espere um minuto Eu vou gravar isso Eu preciso gravar isso Eu vou gravar o vídeo Isso é um vídeo Ah, isso é um vídeo Isso é um vídeo Eu nunca esperava O que é isso? Eu não sei... Eu não sei Para isso? Eu não sei Nós não sei Eu não sei Eu deixo eu prazer Eu deixo eu prazer Isso é o próximo 80 anos Eu sei Eu não entendi o que você quer, não está? ... ... ... F***, me diga ... 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 E aí, eu vou fazer isso. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não O que é isso? . . . O que é isso? É isso que eu gostei. Eu estou fazendo 200,000 번has de rua. Você também está? Sim, eu sou, cara. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Uuuuuh! Uuuuh!